Estava uma semana vazia Fazia dias que ela não gelava, senão água Até que choveu na minha conta outro dia Saí, comprei aves, peixes, lagostas, camarões Olhei pra ela, estava cheia Chuchu e sorriam para mim Há quanto tempo, diziam Uvas e beterrabas batiam palminhas do reencontro Até a galinha morta era feliz por mim Dormi pensando em receitas boas Acredita que de manhã um carrasco havia sido pago para levá-la? Ela que nunca foi totalmente minha Liguei pra dona e humilhei sozinho Dentro do discurso justo de que sou artista E por isso, inconstante na economia E a dona, nada, não sedia O carrasco ia levar minha deusa Minha neve possível, minha geada de estimação A hora marcada Chorei agarrado àquela cônsul Mimada demais por mim Tão adotivo, tão afetivo Eu, atracado a ela, pedia, gemia E ela, nada, ela fria, desligada Já não me dava nem gelos Fiquei sem patrimônio Sem preservação de alimentos Fiquei sem centro a zombar de mim Até que me lembrei dos meus bens A coragem, a beleza, a força, a esperteza Coisas que não se encontram em pontos frios Coisas que não são substituíveis por um isopor Então, já amanheci Pondo coentros nas jarras como flores Curei minhas dores Sem congelamento Me virei por dentro Onde tudo é mantido quente Vivo Tirei tudo de letra e ouvido Como quem tira uma música Vem, estão voltando as flores Vem, nessa manhã tão linda Vem, como é bonita a vida Vem, a esperança ainda Vem, as nuvens vão passando Vem, o novo céu se abrindo Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vem, o sol iluminando